Essa é pra falar de amor, viu? No meio da conversa, de um caso terminando Falo, outro escuta e os olhos vão chorando A lógica de tudo é o desamor que chega Depois que um descobre que o outro não se entrega Quem vai sair arruma as coisas, põe na mala Enquanto o outro fuma um cigarro na sala E o coração palhaço começa a bater forte Quem fica não deseja que o outro tenha sorte E longe um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa amarrotada E a mulher em crises, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor Que foi embora Subiu! Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar à luz de velas E amor de sobremesa E o quê? Perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem E aí? A força da paixão que tem Dois corações e a nossa história A força da paixão que tem Alô! A força da paixão que tem